Vamos para um momento de solidariedade. Hoje nós vamos conhecer a história do Júlio César. O Júlio, está aí o Júlio, está com a perna quebrada. O Júlio tem 41 anos e está precisando muito da sua ajuda. Nós somos aqui o transporte, nós somos aqui o intermediário da necessidade. Depois de sofrer um acidente, ele não conseguiu mais trabalhar. Para piorar a situação dele, nada vem de graça, nada vem de graça. A desgraça quando vem, vem completa. Ele quando estava hospitalizado, a casa dele foi furtada e os bandidos fizeram um verdadeiro limpa. Hoje ele sobrevive com uma renda de 700 reais, 700 reais e ajuda dos vizinhos. A Nayana Bricá foi até a kitnet onde ele mora, de aluguel, para contar essa história para a gente. Preste atenção. Depois de um acidente de moto que sofreu em 2013, o Júlio César nunca mais conseguiu levar uma vida normal. Vou sentar aqui para falar com ele. Júlio, como foi esse acidente que você sofreu em 2013 e por que de lá para cá você nunca mais conseguiu trabalhar, ter uma vida? Eu sofria, eu estava saindo da fazenda, eu mexia com maquinário, o meu trator quebrou, daí eu fui ultrapassar, estava a preparação de terra e estava muito atrasado. Daí tinha que ir na cidade para poder arrumar a peça do trator e chegando 12 quilômetros da cidade, fui ultrapassar uma carreta e colidir com o palio. Isso lá em 2013. E quando que você veio aqui para Varzegrande? Como que você chegou a ficar nesse estado? Porque hoje o que o Júlio tem é só essa cama aqui, que desse lado ele dorme, aqui do outro lado ele acaba guardando as roupas, medicamento, mochila dele, não tem um guarda-roupa, não tem um local adequado para guardar os pertences dele. O pouco que você tem, na verdade, né Júlio? De 2013 para cá, como que você chegou até Varzegrande e por que que você não conseguiu fazer uma cirurgia para conseguir reparar o problema na perna? Eu cheguei em Varzegrande ano retrasado, ano retrasado, eu estou aqui agora nesse local, vai fazer um ano, né? Eu não consegui porque lá não tinha recurso, daí eu tinha que sair de cidade em cidade, ia para um lugar, para outro, já com essa situação e não conseguia cirurgia. Ficava tendo retorno e não conseguia cirurgia. Daí fui procurando lugares onde que eu pudesse me adaptar melhor e tentar fazer essa cirurgia. O Júlio tem 41 anos e antes de morar aqui, nessa kitnet, no bairro Jardim Glória, ele morava no Capão Grande, em Varzegrande, precisou ficar os últimos 4 meses internado no pronto-socorro, se recuperando e durante esse período, o que que aconteceu, Júlio? Levaram todas as suas coisas da sua casa, onde você morava? Sim, depois de 2 meses que eu estava no pronto-socorro, não era notícia, foi um amigo meu lá e disse que tinha saqueado todas as coisas que eu tinha dentro de casa. Eu comecei a entrar em depressão, pensei, agora já estou na situação, vou me recuperar, agora não sei o que vai acontecer a partir do momento que eu, quando eu receber a aula e sair daqui. Eu vou pedir licença para o Júlio para mostrar para vocês a casa dele, aqui onde ele fica, esse quarto, tem aqui as roupas, alguns pertences dele, um ventilador, um ventilador, que ele coloca um balde aqui para apoiar esse ventilador, já que não tem um guarda-roupa, aqui o restante da casa, ó, banheiro, bem simples, aqui seria a cozinha e também a sala, não tem geladeira, não tem fogão, tem só uma panela ali, e quem mais ajuda ele é a Eliane, que está aqui, que é a vizinha dele, ela é a pessoa que está dando todo o suporte que ele precisa, Eliana, mas você também não tem condições, porque acabam sendo duas famílias, né? Fica sendo duas famílias, aí fica difícil, né, porque eu já ajudo ele assim, aí ele precisa de ter alguma coisa, né, a hora que ele precisa, ele tem que alimentar, né, ou uma água gelada, algum leite para colocar na geladeira, não tem, né, e aí eu dormo à noite, às vezes ele precisa, como esses dias antes, aí ele falou que acordou, era três horas da manhã, estava com fome, e aí ele fica com o peixe de chamar, né, para pedir alguma coisa para comer à noite. O que ele mais precisa hoje, Eliana, você que vê bem a realidade dele? Fogão, geladeira, bujão, né, outras coisas mais, né? Tem mais vizinhos que ajudam vocês aqui? Não, a maioria é só eu que ajudo ele mesmo. Faz um apelo para quem está te assistindo no cadeia que possa te ajudar. Olha, sensibilizar o coração das pessoas, né, que podem dar ajuda em qualquer coisa, me serve em mantimento, em móvel, em fogão, em uma cadeira de banho, que eu uso um balde também de 20 litros e viro ele de boca para baixo para me sentar debaixo de chuveiro e tomar banho também, necessitar também nas cadeiras de rodas, se alguém tiver para doar uma doação, eu agradeço. É só Deus nesse momento que pode restituir vocês, a pessoa que puder ajudar, porque no momento, financeiramente, eu não tenho como restituir. É só obrigado mesmo, e Deus que pode fazer essa parte para o mundo. Deus vai abençoar e tudo vai dar certo, viu, Júlio? Então, quem puder ajudá-lo com um mantimento, uma roupa, uma cadeira de rodas ou até mesmo uma cadeira de banho, toda ajuda será bem-vinda, não é mesmo, Júlio? Com certeza. As imagens são do Aguinaldo Gomes, com apoio técnico de Moisés, Nayana Bricá, para o Cadeia Nenes. A Cadeia Nenes